Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Hoje dia 9 de maio de 2023. Hoje tô soprando aí mais uma velhinha, né? Graças a Deus, com muita força, com muita saúde, com muita determinação. Pronto pra poder ir trabalhar agora. São exatamente 6, 5 e 55 minutos agora. E bora lá trabalhar mais um pouco, né? Vamos que vamos, mas graças de Deus. É, já cheguei na carreira dos 40. Quarentinha, na área. Graças de Deus. E vamos que vamos, né? Bom dia, bom dia, bom dia pra todos aí. Fochabraço e... Bora trabalhar! Vamos que vamos. Ok, isso é um sujeito. Ei, Reginaldo, Deus que abençoe, você dá muitas mãos de vida e saúde, né? Deus te abençoe, você vai sempre. Você continua sendo essa pessoa maravilhosa, você é. Deus que te abençoe, você vai sempre muito e muito. Esse grupo só tem gente bacana. Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Eu vi aqui agora as felicitações de feliz aniversário. Agradeço a todos vocês aí do grupo de coração, coração mesmo, que Deus abençoe todos nós aí grandiosamente nesse dia abençoado nas graças de Deus, que hoje, não somente hoje, mas essa semana, mas esse mês, mas esse ano, sejam dias gloriosos em nossas vidas. Que Deus abençoe todos nós, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe o grupo, que Deus abençoe também nossos alunos aí sendo desaprovados aí, nas graças de Deus. É o que a gente tanto anseia, né? Ver nossos alunos aprovados aí. E um ótimo dia pra todos vocês, tá? E muito, mas muito obrigado mesmo por as felicitações. Eu acabei de ver agora por coincidência, viu? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tem gente que lhe diz tudo o que você precisa ouvir, sequer sem abrir a boca, fazendo você sentir que por mais que seja duro, que o caminho seja escuro, a gente tem que seguir. Tem gente que lhe entende, às vezes sem concordar, que aceita os seus defeitos, sem precisar lhe mudar. E mesmo que você erre, esse alguém não vai julgar. Gente precisa de gente pra sentir cumplicidade, sentir amor, confiança, segurança e lealdade. Por isso, nesse caminho, quem quer caminhar sozinho, não é forte de verdade. Que o amor seja presente, que sempre lhe fortaleça, que a vida lhe dê amigos, que você sempre agradeça, que a cada sofrimento, esse belo sentimento, nasça, cresça e permaneça. Quanto vale um amigo, amizade não se compra, não se vende em prateleira, não tem promoção de amigo no shopping, nem lá na feira. Um amigo é um presente de graça, mas faz a gente ser rico pra vida inteira. Um amigo é um presente de graça, mas faz a gente ser rico pra vida inteira. Xará, Deus continua te abençoando. Parabéns pelo seu aniversário, eu vim aqui no Face aqui, postar assim como você postou aqui. E você sabe que eu admiro você muito, Deus continua abençoando o seu trabalho, a sua família. A gente lhe dê muita saúde, paz, perseverança. Tá? Sente o coração mesmo do seu brother aqui. Valeu! Ok, isso vai ser pra Gabi. Falou, Reginaldo! Qualquer hora eu vou ir tomar café, viu? Muita felicidade pra você, muitos anos de vida, tá? O Face me entregou aqui direitinho. É o dia do seu aniversário. Eu vou mandar pra ele aqui. Ô, minha querida, muito obrigado, você abençoa. Ô, Reginaldo, por nada, só uma ressalva. Meu filho, essa história aí que você chegou na casa dos 40 agora é brincadeira, né? Ah, Reginaldo fala sério. Eu respondi você baixinho naquela hora ali, não deu nem pra falar muito, não. Porque eu tava lá dentro da autoescola, agora que eu já cheguei em casa, tô mais tranquilo, tá? Aqui, mas eu te agradeço enormemente, meu querido. Manda um abraço aí pra sua mãe, aquela tchutchuquinha. Manda um abraço pra ela pra mim. Fala pro cara que eu tô com saudade dela também, tá bom? De você também, tá? E te agradeço pelas felicitações aí, pelo carinho, pelo amor que a gente tem um para o outro. Isso é muito importante. É uma satisfação muito grande que a gente carrega dentro do peito. Amizade, carinho, respeito não se compra, se conquista. E eu fico muito agradecido por eu ter conquistado isso, né? Apesar das brincadeiras, das situações que acontecem, mas graças a Deus a gente mantém isso aí, né? É muito importante, né? Eu fico muito agradecido por isso. Manda um abraço aí pra minha tchutchuquinha. Tchutchuquinha. Fala como é que eu tô doido pra ver ela. Louco! Louco! Se tiver bolo, eu vou preparar pra você. Você é uma fatia só. Sua mãe te deu umas cinco fatias pra ela. Você é só uma, tá? E não vem tirar onda comigo de quarenta anos. Eu tenho trinta e dois anos, tá? Tá bom, vem com essa mão. Você gosta de tirar onda comigo, né? Você tá achando que eu tenho cinquenta anos. Eu vou tirar foto da minha habilitação. Eu tava até tomando café aqui em casa aqui agora. Café tava até queijo que eu montei minha língua aqui na hora que eu ouvi esse áudio que você mandou aqui. Você é que diz, ó. E a bênção de Deus, sua papi. Você é só Deus. Não é Deus na minha vida. A bênção de Deus. 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 Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.